Foi numa leva que acabou clamaringar Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar Bem junto dela veio alguém que suspirou Pra que nunca se esquecesse desse amor que retirou Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo ali ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Pra ter felicidade é preciso que a saudade Vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Volte aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Antigamente, alegria sem igual Dominava aquela gente na cidade de Pombão Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora Só restando então as água Dos meus olhos quando choram Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a seca, toda chuva foi-se embora Maringá, Maringá Pra ter felicidade é preciso que a saudade Maringá, Maringá Vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Voltete aqui pro meu sertão Pra de novo coração De um caboclo a sossegar Tchau, tchau.